Eu gosto disso na parte de lá de fora, então. Toda vez estou andando sem bola, não dava nem prestava o toque limpo. Só de suar na porta. Pra uma capinha dessa prova aí d'água. Ah, Gordinho, que é melhor que ser. Foi a falha e faliu, né? Pra filmar esse câmbio morrendo. Bota na folha do meio, Gordinho, a menor. Rapaz, na menor vai ficar muito leve. Não dá, porque a corrente não vai combinar o elo. O elo perdido? Perdido, é daqueles... Só o filme que a gente tem que andar mesmo com o cabelo revela. Aquele daí amado mesmo, baratinho, né? Esse aqui foi 10 reais, pão. Isso aí? É, tem uns dois anos. Dez mês. Dez mês? É isso. É isso. E ele é todo de alumínio, né? É todo alumínio. Ele é todo de borra de alumínio. Esse tá ali também na bicicleta ali na... Não, não. É boa de ser. Ó, ainda tem carretinha de alumínio. Ah, palhaço. É a mesma coisa desse aqui, pô. É. Não é uma bicicleta que era de pólo? É. É a mesma coisa desse aqui. Igual que era de pólo. É. Ele era 10 reais, rapaz. A gente colocou o apelido dele de melhor que ser. Melhor que ser. Melhor que ser. Cheio de buraco. Ele é concorrente do Deore XT. É. Melhor que ser. Só ele deram o XT pra ter tanto alumínio. Só os melhores tem. Imagina o Marrinto comprar um Deore quebrar desse jeito aí. É doido. É. É. O Deore quebrar desse jeito aí, ó. É doido. É. É doido. É. É doido. É doido. Acho que dá para ir. Ficou bacana, não. Está reticadinho. Está reticadinho. Vou tirar aqui agora o... Melhor que ser. Melhor que ser. E as carretilhas dele ainda está valendo alguma coisa, né? Ah, posso também. Vou jogar eles fora. Vou levar eles fracos aqui. As carretilhas, pô. De nada, eu compro de novo. Mas as carretilhas não é de rolamento. É. Se tu não jogar fora. O Cacuila pega logo o pilho. Tu é fraco? Ele já ia olhar onde tu ia jogar fora. Não. Ia correr. Ah, mas se ele olhasse, o Fabio ia jogar muito longe. Ele ia atraso e não ia ver. Não, pô. Tira as carretilhas do câmbio, pô. Vou levar o câmbio no saco. Bota bem, Gabriel. Tu vai andar só o dói isso aí, é? Ah, não. Tem bolso aqui, Gabriel. É. Bota no bolso aqui. Bota na minha bolsa aqui só. Bota na bolsa dele. A mochila dele é grande. Melhor que a mochila dele é de graça. Vamos botar para cá mesmo. Tem sacola aqui, ó. Está aí, Guilherme. Eu vou tirar o... do câmbio não. Rapaz, joga fora o câmbio. Eu vou tirar as carretilhas aqui e botar no bolso. É isso aí. O câmbio não vale nada. Porra, Maurício. Maurício, nem disse, rapaz. Vamos para mato alto. Vamos de calça. Ele fica caladinho. Ninguém para chuva é para se molhar. Não sabia. A chuva não tem. Tem, tem gai batendo em nós, né? A chuva. Ele está lapiado. Tem todo tipo de trilha. Tem um gai na frente. Quando eu prestei atenção, já estava nas minhas costelas me abraçando. Olha, olha. Tu viu o que ele falou? Esse aqui falou assim. Foi ele que veio e falou. Deixa o galho. Deixa o galho. Eu quero deixar mesmo. Não quero largar minhas costelas. Um galho abraçou as costas dele. O galho é feito de quê? Costela. Que é? Costela. O que foi que eu falei? Costela. Ela está rogando para as tuas costas, né? Foi tu que falou. É isso que tu gosta. Ele falou. Ele pegou nas minhas costelas, não foi? Ele te abraçou. Não foi? Aí tu disse o quê? Eu não disse nada. Ele disse que é só nas costas. Rapaz. Deixa o galho, deixa o galho. Não. O galho me abraçou. Eu disse ele. Tu gosta de mim? Prejuízo menor do que se fosse a gancheira. Esse parafuso na vale é alguma coisa também, né? Esse parafuso aqui. Pronto. Eu acho melhor que você faz um enterro para ele deixado bem aí, ó. Já tem o meu parafuso de agulagem? Ah, do que coisa. É o meu parafuso que aperta o cabo. Até que a capa tudo logo. A mola é ferrujada. Ela não quebrou a gancheira, que é meio violenta. Pô, se fosse a gancheira é a mais gulorida que esse câmbio aí. Estou desejando mal a minha gancheira. Minha gancheira vale mais que o câmbio. É. Vinte e cinco reais. Dá para comprar dois câmbios. Ainda paga o mecânico. Tira logo essa ponta para eu não te ferir aí, Fábio. É. Dava. Não sei se ainda... Engraçado. Se ainda dá para... Conduíto. Ximando o conduíto para botar... Rapaz. Aí ele olhou mesmo se não era. É Ximando, Fábio. Tirei só os... Só os conectores. Só os conectores. Aí chega aí e bota aqueles bem enroladinhos que não tem outro teflão por dentro. Aquele bem de pedreiro mesmo. Aquele aqui... Eu acho que sou um profissional. Deixei ele perto aí do melhor que ser. Ele enferrou, já agarra o cabo, cara... Tipo. Não pega lá para ele tomar. Lá na nordeste. Está lá no Maracanã. Tem mais subida não, né? Só um monte. Não está com medo de subida? Não, não estou. Não vai ter o quê? Tempo por fora ali. Não tem mais subida não, né? Agora que tu chegou no... Na metade do caminho. Para ver que a área aqui parecia mais alta que o quinto, né? Vou botar a elevação em rodar dois mil metros de elevação. E calma, pô. Nem a Monteveret não. A gente subiu bem uns 50 metros. Saia o prazer mais alta. Mas eu não tenho mais o quinto. Aqui vai passar uma batalha. Vai começar mais uma batalha. Se tivesse Pedro Felipe, fava. Conquinha, com quem o... Você que ia tomar aquele dia para a gente continuar aí, não é? Vai falar que estava em cima do final. Quando eu era mais forte. E com quem eu falo, vai trocar um PMDC aí, pô, hein? Então, vai ter um ponto assim. O que é isso aí? O que é isso aí?